Lado Azul, agora a gente traz as notícias. Olha, o foco está na Série A do Brasileirão. Nesse início de temporada tem um jogador que se mostrou importante para os planos de Renato Portaluppi. Ele chegou neste ano no Tricolor Gaúcho e já se tornou o homem gol do técnico Renato. Lucas Barrios já balançou sete vezes as redes dos adversários. Três no Gauchão e quatro na Libertadores. Mas nem sempre o nome de Barrios foi unanimidade na equipe gramista. Pelo fato do time não estar acostumado com camisa 9 de ofício, demorou para o Paraguai se adaptar. Agora, para o restante da temporada, o centroavante já tem o aval dos companheiros de clube. Desde que o Barrios chegou, tem se adaptado muito bem ao nosso estilo de jogo também. Já que a gente não tinha como característica um homem ali, referência na frente. Então, a gente tem que se adaptar ao máximo também a esse novo estilo de jogo. Quando o Barrios estiver dentro de campo, tenho certeza que vai nos ajudar também. Nas quatro primeiras rodadas do Brasileirão, o Grêmio vai enfrentar o Botafogo, Atlético Paranaense, Esporte do Recife e o Vasco. Quatro grandes desafios em que o time de Renato quer levar o máximo de pontos. Isso te dá uma condição melhor de depois, no meio do campeonato, você manter. Então, é muito importante. A gente tem como objetivo conquistar esse brasileiro também. E a gente sabe que largando bem nesses primeiros jogos é muito importante. O Grêmio ainda tem Libertadores, Copa do Brasil e Primeira Liga pela frente. Mas agora o time foca é no início do campeonato brasileiro. É aquele velho ditado, plantar agora para colher depois.